Vamos mexer Estamos chegando pra cantar O frites na acordeona e o ar encantado é mais Tampocane pra cantar é o melhor de Goiás Nós toca chote, rasta pé e varejo Toca moda apaixonada, toca forró e modão Estamos chegando e trazendo muita alegria Vamos até arraiar o dia na maior animação Estamos chegando e trazendo muita alegria Vamos até arraiar o dia na maior animação Vamos mexer, vamos dançar, vamos pular E o frites e a rir estão chegando pra cantar Vamos mexer, vamos dançar, vamos pular E o frites e a rir estão chegando pra cantar Vamos mexer, vamos dançar, vamos pular E o frites e a rir estão chegando pra cantar Vamos mexer, vamos dançar, vamos pular E o frites e a rir estão chegando pra cantar O frites na acordeona e o ar encantado é mais Tampocane pra cantar é o melhor de Goiás Nós toca chote, rasta pé e varejo Toca moda apaixonada, toca forró e modão Estamos chegando e trazendo muita alegria Vamos até arraiar o dia na maior animação Estamos chegando e trazendo muita alegria Vamos até arraiar o dia na maior animação Vamos mexer, vamos dançar, vamos pular E o frites e a rir estão chegando pra cantar Vamos mexer, vamos dançar, vamos pular E o frites e a rir estão chegando pra cantar